Pessoal, estou aqui mostrando a praça da caldeira aqui na cidade de Chiquichique Então, esse vídeo aqui é de minha autoria, aqui é Rafael Raio Trovão Então, aqui estou mostrando a nossa cidade que é Chiquichique E quero agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações Amanhã estará passando aqui o set de setembro Alô Vicente, né, da Tropical Lanche ali, aquele abraço E aqui a gente tem que ter um certo cuidado, né Aqui, nessa travessa aqui da Avenida JJ Serra Ali mostra a CDM E aqui eu vou rompendo, aqui na Avenida da cidade de Chiquichique Ali tem o churrasco, né, o churrasco ali, a companhia dos churrascos E aqui é Rafael Raio, né, mostrando tudo de primeira pra vocês Aqui eu vou rompendo Agradecer a todos vocês que estão ligados nas minhas publicações Então, aqui é Chiquichique Aqui a gente tem que ter um certo cuidado, né, nesse cruzamento aqui Olhar pra um lado, olhar pra outro, na hora de passar Né, aqui nesse cruzamento E aí, e aqui eu vou atravessar A Avenida JJ Serra A Avenida JJ Serra Para que vocês É... Se sentem bem, né, curtindo as minhas publicações É... Para vocês terem A recordação De algum local Aonde vocês esteve Aonde vocês passaram Aí a gente vai É... Mostrando A nossa Chiquichique Para que você Se sente bem Vocês recordam Algum ponto Que vocês passaram aqui Nessa Avenida JJ Serra Aqui na cidade de Chiquichique Então, a gente Está mostrando As coisas positivas Da nossa cidade Para que vocês se sentem bem Aqui eu vou rompendo Vou rompendo Vou rompendo Vou, meu jovem Beleza Meus amigos aí Passando É... Me conhecendo aí E aqui eu vou Da outra atravessada, né Aqui eu estou em movimento Pessoal Ligado Nas minhas publicações Opa Aqui é Chiquichique Ô, meu jovem Beleza Tudo na paz Pessoal falando comigo Ali Tem a Cacau Show Ali tem A famosa Rede Tudo Mercado Pague Menos É menor preço, né Menor preço E aqui eu vou passando Mostrando para vocês Aqui no circuito Aqui é o circuito Do Aqui onde vai passar O 7 de setembro Aqui nesses ativos Aqui está Aquele sol Bastante sol Aí eu vou rompendo Tá vendo? Tudo de bom para vocês E aí, ó Aqui nessa travessa aqui A gente tem que ter cuidado Nessa travessa aqui O pessoal não está afinal Que vai entrar, né Aqui tem o posto avenida Aqui tem o posto avenida Aqui a gente tem que ter Bastante cuidado O pessoal tem que também Aprender uma coisa, né Dar sinal Que vai Passar Ou entrar, né A pessoa não tem bola de cristal Para adivinhar Não, viu Tem que Fazer o sinal Vocês que tem moto Que tem carro Para não causar Um acidente Aqui a gente para um pouco Para mostrar aqui o trânsito Para mostrar aqui o movimento Aqui na avenida JJ Seabra É... Mandar um alô É... Para Rogério Senna Brigador do Santo É isso Brigador do Santo Que está em São Paulo Alô, Deusdete Alô, Anderson Souza Alô, Thalia Castro Um abraço E aqui eu vou passando Passando, passando Aqui onde vai passar O sete de setembro A gente Mostra aqui Onde vende fruta, né Aqui a cesta do povo Aqui é Rafael Raio E aqui é Chique Chique Aqui Esse cruzamento aqui, pessoal Tem que ter Bastante cuidado Ali o sinal já abriu O outro já está Fechado ali Aqui a gente tem que passar Voando, né Aqui é o semáforo Chique Chique A cidade de primeiro mundo Ali o Cezazão O colégio Cezazão Aqui mostrando o semáforo E ó Então Aqui A gente vai andando mais um pouco Agradecer a todos vocês Que Estão ligados Nas minhas publicações O menino Passando ali Com a mão no rosto Aí passou Para aparecer aqui no vídeo Correndo Ah menino O menino Não é brincadeira Aqui A gente Mostra a nossa Chique Chique Aí eu Passando de novo Mostrando o vídeo de novo E o menininho Atrás De mim Para ser filmado E aqui A gente Estamos mostrando O colégio ali O Cezazão A escola Cezazão Mostrando a avenida JJ Seabra Aqui a gente tem que ter O bastante cuidado Aí o menininho Vinha me xinguindo Aí Aí veio correndo Na hora que eu passei Aí apareceu No meus vídeos Com a mão no rosto Aí Ficou envergonhado Depois que Apareceu Aí voltou Para trás Que tal É criança A gente tem que entender E aqui A gente Estamos mostrando Tudo de primeira Para você Ali o condomínio Olha pessoal Ali o condomínio Aqui ainda existe Esse condomínio Aqui na cidade De Chique Chique Aqui só fez É Ampliar mais Hoje ali É É a Djangada Bá e Pestiçaria Sei lá Alguma coisa aí Pestiçaria Pestiçaria Ali é Jangada Bá e Pestiçaria Pestiçaria Cada nome Que o pessoal Inventa Bota o nome Mais fácil Pessoal Bota o nome Mais fácil E ali O colégio Municipal Senhor do Bonfim É Aqui A gente Está Mostrando De primeira A nossa cidade Espero que vocês Gostou Gostar Dessas publicações Aqui Mostrando A avenida JJ Seabra Pessoal Dir Ser ligado Nas minhas Publicações Pessoal De Chique Chique Em São Paulo Zona Leste Oeste Primeiro Curtindo Eu estou Falando o nome Dessa cidade Porque os pessoal Fica pedindo Eu Para mandar alô Para eles lá Nessa cidade Pilão Arcado Remanço Barra do Rio Grande Botirama Simões Filho Salvador Bahia Santo Antônio de Jesus Centro Cé Irecê Itabuna Vitória da Conquista Santa Maria da Vitória Aí os pessoal Raio Você não manda alô Para nós aqui Raio Manda um alô Aí Estou mandando um alô Para todo mundo Pessoal Pessoal do Ceará Fortaleza Piauí Pernambuco Pessoal João Pessoa da Paraíba Aquele abraço Ao Daniel Renovato Aí na Paraíba Céu Pessoal da Paraíba Alô minha amiga Cristina Né Que está Curtindo as minhas publicações É muita gente Né pessoal Você segue aí Meu canal de Youtube Rafael Meira de Oliveira É o mais certo O mais correto A gente Tem vários aplicativos Graças a Deus É O meu vídeo aqui Está em alta A audiência Não me preocupo Com seguidores Seguidores Eu tenho bastante A gente Somos Bastante Amigo É A gente Estamos aí Para somar Mostrando A cidade Chique-chique Mostrar Alô Alô Luca Nossa amigo Luca Passando ali E aí A gente está aí Para mostrar A nossa chique-chique Somar Somar E espero Que vocês gostem Da minha publicação Aonde você estiver A gente Sempre Estamos mostrando A cidade Chique-chique Já faz tempo Que eu não mostro Um vídeo Aqui na avenida JJ Seabra E hoje Estou mostrando Espero que vocês Gostaram Dessas publicações Minhas Mostrando a cidade Chique-chique A avenida JJ Seabra E aqui eu vou Encerrando As minhas Publicações Com imagem De uns De uns Colégios De uns Colégios Mais importantes Da nossa cidade Que é a escola Unida Seazazama Alô Júlia Alô Juliana Passando ali As nossas amigas E agradecer de coração Valeu meu povo E aqui é Rafael Raio Fazendo as melhores Publicações Ali foi Uma escola Mais antiga Escola antiga De Chique-chi Que minha mãe Já estudou nela Escola Reunida Seazazama E aqui eu vou Encerrando as minhas Publicações